Uma Câmara que trabalha com transparência conquista confiança e alcança resultados. Em 2015, o Tribunal de Contas fez uma auditoria e a Câmara de Guarapari obteve apenas 58,2% de transparência. Em 2017, esse índice evoluiu e a Câmara de Guarapari chegou ao segundo lugar do Estado. Em 2021, o salto foi ainda maior e o Tribunal de Contas apontou. A Câmara de Guarapari é o primeiro lugar em transparência entre os 78 municípios capixabas. Câmara Municipal de Guarapari, uma Câmara campeã. Exemplo para o Espírito Santo. A Câmara de Guarapari, uma Câmara de Guarapari.